Há uma grande expectativa no Brasil por conta do 5G. O que essa tecnologia vai mudar nos negócios das operadoras? Então, a OpenNet atua em vários mercados no mundo e a gente tem visto que a OpenNet tem ajudado várias regiões e a gente tem certeza que aqui no Brasil não vai ser diferente. Por exemplo, a mudança do 5G não é somente uma atualização, um upgrade de 2G, como foi de 2G para 3G, do 3G para o 4G. O 5G vai trazer diferentes formas de interagir com seus usuários, clientes, máquina para máquina, M2M, como a gente começa a falar, o business to business, porque não é uma questão só de capacidade, de maior velocidade, maior frequência, maior throughput. O 5G, pelo formato que ele está sendo desenhado, pelos standards, que inclusive a OpenNet faz parte dos standards, do 3GPP, nós temos algumas cadeiras cativas, vai forçar com que as operadoras façam uma transformação. Essa transformação digital, que todos falam bem, hoje várias operadoras e vários provides oferecem, o 5G vai forçar a ser mais profundo, inclusive cultural. Você hoje interage, as operadoras têm a oportunidade de interagir com várias fases de cidadãos, desde o cidadão que é um adolescente, até um cidadão já trabalhando, um profissional, e até um cidadão sínion, já aposentado, que tem necessidade diferente, forma de serviço diferente. O que o 5G vai trazer? A possibilidade das operadoras, e quando eu falo operadora, não estou explicitamente falando de operadora, podemos falar MVNOS, MVNIS e outras empresas que vão surgir, que podem oferecer os seus serviços. Por exemplo, uma coisa que a gente vê muito falar, em alguns países a gente vê atuar, mas o 5G, isso vai ser uma febre, são os controles do tipo GPS, bem implantado é positivo, porque você sabe o que está acontecendo na sua casa, nos seus filhos, no seu carro, se você está viajando, e o Brasil é um país continente, com estradas enormes, e nem sempre com todo o serviço que a gente gostaria de ter. E se ter um controle desse tipo, um GPS, um carro inteligente, que possa estar comunicando o tempo todo, e dizendo onde você está, e mostrando serviços e áreas seguras, é algo até mais do que importante, é questão de segurança para o nosso país. Quando a gente fala de novos serviços, de novas etapas, você colocou da personalização, do atendimento personalizado, a operadora vai ter que lidar com jovem, com adulto, com a mulher, com a pessoa mais idosa, vai ter que criar produtos. Como entra o billing? Porque a gente sabe que essa questão do billing é fundamental. Quer dizer, você pagar pelo que você está usando na rede, que é uma tendência também que está muito forte. Como que entra aí esse papel do billing nessa transformação do 5G? Então, o billing, como outros sistemas, são sistemas tradicionais, obviamente você oferece um serviço, um produto que você precisa faturar corretamente. São tipos de módulos de serviços ou de produtos que as operadoras possuem que vão ter que se transformar. Por quê? Hoje, o billing, ou melhor, com a força do 5G, com a força de transformar em digital, todos esses sistemas precisam estar em uma nuvem, precisam estar virtualizados, uma nuvem privada ou não, aí depende da estratégia de cada operadora, cada oferta, mas o mais importante é que você vai ter um cruzamento de billing enorme. Ofertas casadas, sei que esse termo talvez não seja o mais correto para o nosso país, mas ofertas cruzadas, talvez, você usa tantos dados em determinado shopping, ganha um café, por exemplo, de uma tenda, de uma loja, e como fica esse cross-billing? Certamente a tenda não está dando café totalmente de graça, para atrair os compradores. Então, o cruzamento do billing, o cruzamento desses sistemas, a interação deles vai ter que ser muito rápida, e não pode ser algo que vai ser processado daqui a 10 dias, 5 dias, tem que ser praticamente real-time, para que a pessoa que está usando, o usuário, o cliente que está usando, esse tipo de serviço, esse tipo de oferta, seja tarifado corretamente, não crie mais confusão do que a própria oferta. Imagina você recebe um café para ser incentivado em uma loja, e junto com o café na sua conta, no final do mês, venham tarifas absurdas, ou uma perda de receita para a operadora também. Então, esses cruzamentos vão ser necessários, faz parte dos serviços complexos, que a nova geração de digital vão trazer, e também, por outro lado, o lado da operadora, para garantir a fidelização e garantir também a questão de satisfação de cliente, e, obviamente, a receita vai precisar ter em real-time, e isso fatalmente obriga uma plataforma digital, virtualizada, em cloud, em real-time, é onde a OpenNet é muito forte. E como é que a OpenNet enxerga o mercado brasileiro? Nós estamos terminando em 2018, 2019 vai ter a jornada do 5G, o 5G vai ser muito discutido, como é que você enxerga o mercado brasileiro para a OpenNet em 2019? Então, o que acontece? Em 2019, nós vamos ter a jornada do 5G, como você bem disse, o mercado espera os espectros, as frequências serem liberadas, serem leloadas, ou o formato que o governo vai dar. E, com isso, as operadoras, estando de posse dessa possibilidade de implantar o 5G, vai ter uma grande corrida de implantação de infraestrutura, de mudar um pouco a forma de vender. As equipes de marketing, são muito criativas, como sempre, vão procurar ter novos casos de uso, novos casos de negócio para oferecer tanto para o cliente ou para o usuário, e a operadora poder tarifar e monetizar em cima disso. A OpenNet, qual o papel dela? A OpenNet é uma empresa de real-time, digital, já nasceu com os seus sistemas prioritários virtualizados, em cloud, então, a gente acredita que pode ajudar bastante nesse mercado. Tanto é que todas as operadoras que estão já lançando o 5G, ou planejam fazer, a OpenNet está implantando algum dos seus sistemas, que as operadoras, e sem querer citar nomes, elas reconhecem a OpenNet como um player importante no que tange a real-time, digital, uma cadeia de valor para poder oferecer um 5G consistente para o mercado.